A gente usa apenas uma vez e depois joga fora, mas ele continua no nosso ambiente. Calcula-se que um simples canudo como esse leva mais de 400 anos para se decompor. Pensando nisso, uma campanha quer conscientizar para a necessidade de redução do seu uso no comércio. A proibição do canudo de plástico nos estabelecimentos já virou pauta no Rio de Janeiro e em São Paulo. E agora o grupo Minha Porto Alegre está apoiando o projeto de lei do vereador Marcelo Esgarbossa, que tramita na Câmara da capital gaúcha. Se a gente continuar produzindo lixo no volume que a gente está produzindo, a gente já tem estudos que mostram que daqui a 20 anos, por exemplo, não vai mais ter espaço nos aterros sanitários de Porto Alegre. Então essa conscientização na verdade é uma pontinha do iceberg de tudo o que a gente tem que conseguir. A campanha está pressionando os vereadores de Porto Alegre a aprovarem o projeto através de assinaturas no site. A proposta é que haja uma sensibilização para que o canudo de plástico seja retirado ou substituído por outras alternativas. Neste bar, no bairro Cidade Baixa, só são utilizados canudos de papel que poluem menos. Primeiro uma questão ambiental, um posicionamento que a gente tem e de também buscar materiais que sejam biodegradáveis, que não vão ferir a nossa natureza, poluir mais do que a gente já polui, que a gente produz muito lixo seco. Então a gente optou por esses canudos de papel encerado, que tu vê aqui que eles estão bem rígidos e funcionam como qualquer canudo de plástico. O próximo passo aqui vai ser a implantação de copos de papel, além, é claro, dos de vidro. Pequenas mudanças que fazem a diferença. Pequenas mudanças que fazem a diferença.